Música Será que você pode pegar essa caneta pra mim, por favor? Nossa, você tá tão diferente. Sempre foi assim, Ruth. Mudei nada. Parece que você não me ama mais. Você não pediu pra eu pegar a caneta pra você? Eu não peguei? Você quer mais do que? Eu quero que você, pelo menos, converse comigo. Ah, não enche, Mel. Tô assistindo televisão. Melhor, tava assistindo televisão, né? Você me deixa em paz? Ela é pra eu, sua revolta, e não você! Onde você tava? Olha a hora. No bar, bebendo. E a Tom tá aqui te esperando. Pra quê? Pra dormir? Foi porque eu não quis. Fala sério, você tá me traindo, né? Me deixa paralítica e agora vai me abandonar. Não, 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 não. Começa a parar, mãe, não, vai? Não fui eu quem a deixei paralítica. Ela que pediu pra eu ir buscá-la. Ela que não quis dirigir o carro. Foi ela quem estava sem cinto. E ainda dormia. Que culpa eu tenho? Nenhuma. Só senti a pena dela. E tinha desejos. Tinha que satisfazê-los. Tô esperando uma ligação do Carlos. Se ele ligasse, atende pra mim. Atende. Não, não. Não, não... Não. Não. Tchau. Amém. 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 Amém.